Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Lu vai contar uma adaptação de uma história que chama Florzinha Mariana. Num belo jardim vivia várias flores. Tinha flores grandes, flores de todos os tamanhos. Olha quanta flor linda. Olha essa flor com abelhinha. E nesse jardim havia uma florzinha bem pequenininha. A Mariana. E a Mariana estava triste. Ela falava assim, eu queria ser grande, igual o girassol. Ser cheirosa igual a rosa. Olha a rosa que linda. Eu queria ser grande, igual as outras flores. E toda vez que o sol nascia, ela erguia os bracinhos e falava, sol, por favor, me ajude a crescer, ficar grande, igual o girassol. E o tempo foi passando, foi passando. E a Mariana, que pequenininha, triste. E ela pedia que queria ficar grande e cheirosa. Mas aí passou o tempo e o sol nasceu várias vezes. E chegou a primavera. E tinha um cheiro muito gostoso nesse jardim. Porque olha quantas flores nesse jardim. Uma menininha estava passeando. E ela estava sentindo um cheiro bem gostoso. E ela passeou pelo todo o jardim. E ela foi andando procurando aquela florzinha. E ela cheirou essa flor. Cheirou outra flor. Onde será que está essa flor tão cheirosa? Até que ela encontrou a Mariana. Que cheiro mais gostoso. E ela gritou, mamãe, vim a ver. Encontrei a flor cheirosa. E a Mariana ficou muito feliz. Porque agora ela era cheirosa igual a rosa. Mamãe, essa é muito cheirosa. Mamãe, eu posso levar as florzinhas para casa? E a mamãe dela respondeu. A florzinha faz parte da natureza. Podemos ter plantinhas em casa. Mas temos que cuidá-la com muito amor e carinho. Porque a plantinha faz parte da natureza. É um serpivo. A plantinha precisa de água. Precisa de sol. E a florzinha falou. Então tá, mamãe. Vamos deixar essa florzinha cheirosa aqui. E plantar uma bem linda na nossa casa. Gostaram dessa florzinha? E vocês? Vocês têm florzinha na casa de vocês? Tira uma foto e manda aqui para a gente. Beijo. Tira uma foto e manda aqui para a gente. Tira uma foto e manda aqui para a gente. Tira uma foto e manda aqui para a gente. Tira uma foto e manda aqui para a gente. Tira uma foto e manda aqui para a gente. Tira uma foto e manda aqui para a gente. Tira uma foto e manda aqui para a gente.